O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leonardo Barreto. O curso é sobre processo penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, meus amigos do Saber Direito. Meu nome é Leonardo Barreto Moreira Alves. Eu atuo profissionalmente como promotor de justiça em Minas Gerais. Sou professor de processo penal de cursos preparatórios em todo o país. Estamos aqui tendo a oportunidade de abordar um tema importantíssimo, que é o processo penal constitucional. E aí, nos encontros anteriores, nós chegamos a verificar qual é a importância histórica do tema. Fizemos uma contextualização histórica. Falamos aí CPP, década de 40, na sua redação original, a sua ligação com o direito penal. Um avanço. Constituição Federal de 88, como a Constituição reconhece o Estado Democrático de Direito. E assim, como enxerga o processo penal como verdadeiro instrumento de tutela de direitos fundamentais. E aí, não apenas do réu, claro, em sua maioria sim, mas também do ofendido, da vítima do crime. E, por que não, pensarmos aí de uma forma mais ampla, até mesmo da própria sociedade. Há quem defenda a existência de um direito fundamental difuso, coletivo. Vimos também a questão da aplicação dos sistemas de processo penal no país, concluindo que, na maioria dos casos, ou pelo menos de acordo com a maioria, o sistema adotado é o sistema acusatório, que é aquele delineado na Constituição Federal. O ponto de partida é o artigo 129, inciso 1, da nossa Carta Magna. Avançamos, vimos que os princípios constitucionais traçam a ideia de um processo penal constitucional. Acabam implementando, portanto, aí na prática, essa concepção de tutela de direitos fundamentais. E começamos a listar, no encontro anterior, alguns princípios importantes. Longe de esgotarmos o tema, o que eu quero aqui é apontar princípios que, de fato, desenhem melhor esta concepção de um processo penal constitucional. Neste novo encontro, o que queremos é continuar a abordar os princípios constitucionais. Então, estamos aqui na aula de princípios constitucionais, segunda parte, parte 2. Neste encontro, então, vamos abordar alguns princípios que são também expressos, que estão claramente na própria Constituição Federal, e outros que são extraídos de princípios expressos. São aqueles tidos como implícitos, igualmente importantes, fundamentais, e igualmente servem para que enxerguemos melhor essa ideia do processo penal constitucional de um sistema garantista. Pois bem, o primeiro princípio de hoje, da aula de hoje, que eu quero destacar, é o princípio da vedação das provas ilícitas, que vem expresso na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 56, artigo 5º, inciso 56, do nosso texto constitucional. O que é que afirma este dispositivo aí constitucional? A ideia é evitar, é vedar a aplicação no processo de qualquer prova obtida por meio ilícito, que tenha, portanto, origem ilícita. E aí, mais uma vez, entra a importância de contextualizar o tema. Por quê? Porque é uma norma que vem uma Constituição de 88 pós ditadura militar no país. E é claro que esse período da ditadura, embora tenha se encerrado, em 88 já vivíamos o Estado Democrático e o Direito, mas foi um período que gerou traumas, que trouxe alguns resquícios à ordem constitucional da época de 88. Trauma maior é a preocupação em não se verificar em concreto o respeito a direitos fundamentais. Talvez, essa tenha sido a maior preocupação do intérprete, do operador do direito na época. Evitar que a carta magna ficasse apenas como uma carta de declarações, como uma carta de intenções, como um mero texto. Texto consagrado, expresso, mas que teria que ser devidamente cumprido na prática. E daí, o que é que isso tem a ver com a questão da vedação da prova ilícita? No período da ditadura, era muito comum a obtenção de provas por meio ilícito. Basta lembrar como eram realizadas ou obtidas as confissões em muitos casos. Os tais dos porões da ditadura revelavam aí muitos casos em que réus confessavam em fase de inquérito e confirmavam em juízo um crime que não teria cometido. E aí, claro, com medo de uma represália futura e também pelo temor, pelo sofrimento que experimentava no momento em que confessava o crime. Ficou aí esse grande trauma, num período pós-ditadura militar, evitando ao máximo a obtenção de prova ilícita é que a Constituição Federal consagrou este princípio como um verdadeiro direito fundamental. A ideia, então, é ao máximo tentar produzir prova de modo lícito, de modo legal, de modo constitucional, de modo justo, sem criar nada, sem maquiar nada, sem forçar nada. Afinal de contas, o Estado, mais uma vez, repito aqui, o Estado não poderia atropelar direitos fundamentais, né? Criando cenas que não existiam, maquiando provas só para que, a qualquer custo, o réu viesse a ser condenado. Por isso, então, que não há dúvida qualquer, esta regra do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, marca um direito fundamental, marca um princípio constitucional altamente relevante para o processo penal. E aí, a Constituição Federal, ela trouxe apenas uma norma genérica, vedando o uso da prova ilícita. Em nenhum momento, delimitou em que tipo de processo ela seria vedada, vamos entender em qualquer processo, principalmente na esfera penal, é óbvio. Em nenhum momento, a Constituição Federal chegou a conceituar o que é que se entende por prova ilícita. Em nenhum momento, a Constituição desenvolveu o melhor tema. Anos depois, e aí chegamos em 2008, é que a legislação infraconstitucional conseguiu desenvolver melhor o tema, conceituando a prova ilícita e afirmando as consequências da sua produção nos autos. Isso, atualmente, vem no Código de Processo Penal, nosso CPP, em seu importantíssimo artigo 157, que teve a redação dada por uma reforma que ocorreu justamente em 2008. Não é a redação original do Código, nem poderia ser. A redação original vem da década de 40, era um outro período de ditadura no país, era Vargas, já vimos, não havia aí preocupação com implementação de direitos fundamentais, de forma alguma. Agora sim, nesta pós-modernidade, é que temos a norma consagrada. Bom, em que consiste, em primeiro lugar, a prova ilícita? Nosso CPP responde, basta dar uma olhadinha aí no artigo 157, basta conferir o seu caput e parágrafos. Vou tentar aqui resumir o artigo. Prova ilícita é entendida como toda aquela que é praticada ou produzida violando-se norma constitucional ou até norma legal, norma infraconstitucional. Percebam que o conceito de prova ilícita é um conceito bem amplíssimo. É toda e qualquer prova que acaba violando norma, seja ela qual for, do ordenamento jurídico. E aí, neste ponto, temos que estar atentos, porque a prova ilícita não é só aquela que viola direito fundamental, não. É aquela também que viola norma infraconstitucional, norma que disciplina a forma de produção da prova. Embora alguns autores prefiram se referir a esta norma, aliás, se referir a este tipo de prova como uma prova ilegítima, que seria aquela prova que violaria norma de direito processual, procedimental, existe, de fato, esta classificação, que afirma, então, vamos lá, recapitulando, prova ilegítima seria aquela que violaria norma procedimental, de produção da prova, claro. Teríamos, ao contrário, uma prova ilícita, que seria aquela que violaria norma de direito material. Essa é uma classificação meramente doutrinária. Os autores é que diferenciam. Aqui, para a gente, pelo menos, analisando norma constitucional, isso é extrapolar em muito objetivo aqui no nosso encontro. O que eu quero firmar novamente é, a lei, o CPP, só define o que é prova ilícita, sem diferenciar da prova ilegítima. Prova ilícita, portanto, é aquela que viola qualquer tipo de norma constitucional, legal, e aí pouco importa se de direito material ou se de direito procedimental. O CPP vai além. O CPP chega a afirmar que, se for produzida algum tipo de prova ilícita, ela deve ser devidamente desentranhada dos autos. quer dizer, extraída, excluída, retirada, para que não possa contaminar o restante das provas e, principalmente, para que não possa ser usada pelo juiz quando do julgamento final da ação. Mas o código, pelo menos neste ponto, para para aí. A pergunta que fica é, ok, código, tudo bem que a prova ilícita deve ser extraída dos autos, mas se, eventualmente, ela não for, se ela permanecer no processo, qual seria a consequência disso? Há quem diga que, em todo e qualquer caso, ocorreria nulidade processual. Haveria a necessidade, então, de anulação do que ocorreu dali em diante. Mas é um posicionamento um tanto quanto precipitado, um pouquinho equivocado. Por quê? Em alguns casos pode ocorrer a nulidade, em outros casos não. Vamos ver? Se a prova ilícita consta nos autos, mas o juiz, em nenhum momento, se valeu daquela prova para julgamento da matéria, nós não vamos reconhecer qualquer tipo de nulidade por ausência de prejuízo, por falta de prejuízo naquele caso concreto. Então, se a prova consta no processo, mas o juiz absolutamente a ignorou, embora não a tenha retirado dos autos, mas não se valeu dela, quando o seu julgamento final, não há qualquer nulidade a ser conhecida. O diferente ocorre, aí sim, é se o juiz mantém a prova nos autos e vai se valer dela no seu julgamento final. Vai usar como fundamento, como razão de decidir esta prova ilícita. Aí, então, é a regra do CPP, nós teremos que reconhecer a nulidade processual, porque é evidente aí o prejuízo. Caminhando ainda pelo Código, ainda continuamos no artigo 157, o CPP também chega a trabalhar com a ideia da prova ilícita por derivação. E aqui, vamos de novo puxar um pouquinho a teoria. Esta ideia de prova ilícita por derivação, ela decorre, ela nasce de uma teoria norte-americana, que é a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. E aí o termo em inglês, o Fruits of the Poisonous Tree, construção da jurisprudência norte-americana, que foi incorporada pela jurisprudência do país. O Brasil aceitou a teoria, inicialmente o STF consagrou a teoria. E agora, pós-reforma que ocorreu no CPP em 2008, nós temos a consagração expressa desta teoria. O que é que se entende, vamos pegar a teoria aqui, a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é que se entende por esta teoria? Aqui o termo fala muito, né? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Qual é a alegoria que temos aí, né? A metáfora aqui é revelada pelo CPP até. Se temos uma árvore envenenada, qualquer fruto que seja retirado dela está também devidamente envenenado, contaminado. Então, se o principal está contaminado, os acessórios também estão. Aplicando isso aqui, digamos que temos uma primeira prova tida como ilícita. Queremos saber, no caso concreto, se a prova posterior àquela primeira prova ilícita é ou não é ilícita também. Portanto, é ou não é ilícita por derivação. Será que o fruto que colhemos dela é também tido como ilícito? É isso que vamos ter que apurar, vamos ter que averiguar. O próprio CPP responde para a gente aí a indagação. O CPP fala tudo vai depender do nexo de causalidade. Por quê? Se existir um nexo de causalidade entre a segunda prova e a primeira prova, há de ser reconhecida a ilicitude por derivação. Se não houver qualquer nexo, se for quebrado aí um nexo de causalidade, se houver, então, a produção de uma prova por uma fonte independente, nós vamos concluir que a segunda prova não é ilícita. Eu vou continuar a falar da matéria, mas eu acho que vale a pena agora dar aquela pausa e convidar aqui um colega para apresentar uma pergunta que é sempre muito bem-vinda, que a gente pode aqui enriquecer a aula revisando e aprofundando a matéria. Tá bom? Então, vamos ver a primeira perguntinha da aula de hoje. Olá, professor. Meu nome é Gabriel Lopes Teixeira. Eu gostaria de saber se a vedação ao uso de provas ilícitas no processo penal é absoluta. Olha aí, Gabriel. Excelente pergunta, hein? Uma forma de enriquecer em nossa aula, uma forma de complementar o estudo do princípio. O Gabriel pergunta se a vedação do uso de prova ilícita é uma vedação absoluta. Quer dizer, em outras palavras, queremos saber se de algum modo ou em algum caso podemos usar a prova ilícita. Primeiro, para responder isso, vamos ao entendimento hoje majoritário no Brasil. E a grande maioria vai entender que a prova ilícita pode excepcionalmente ser usada pró-réu, em favor do réu. Isso em respeito ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. Por quê? Em quais termos? Em que sentido? Nós temos aí em jogo dois interesses. De um lado, nós temos um primeiro interesse que é o de cumprimento de uma norma funcional. Toda a sociedade está atenta ao cumprimento de uma norma como esta, evitando ao máximo a produção de prova ilícita para que não possamos retomar ao período da ditadura, em que provas eram confeccionadas de forma arbitrária, maquiadas, enfim, criadas. De outro lado, nós temos em jogo também o quê? O estado de liberdade do cidadão. Esse verdadeiro direito fundamental. E aí temos que avaliar bens jurídicos em jogo. No caso concreto, se o réu é inocente, plenamente inocente, seria justo, seria razoável, seria proporcional condenar este réu só porque ele não consegue se defender? Não seria mais lógico, não seria mais razoável fazer prevalecer, neste caso, o estado de liberdade do cidadão, ainda que ele tenha que provar a sua inocência por meio do uso da prova ilícita? É isso que vem sendo defendido atualmente por maioria e ampla maioria. Prova ilícita, pró-réu. Digamos que eu estou sendo acusado injustamente em uma ação penal, eu não cometi o crime, eu percebo ali que pela prova dos autos pode ser que eu venha a ser condenado. Digamos, digamos que o crime é de roubo, eu estava passando próximo ao local, a vítima se assustou, ficou altamente amedrontada com aquela situação e acabou entregando o seu bem, o seu celular, sua carteira, sua bolsa, seu relógio, enfim, e não percebeu corretamente quem foi o autor do crime. Como eu estava passando lá pelo local, eu fui reconhecido pela vítima como autor deste crime de roubo. mas não fui eu, eu não cometi nada, eu não fiz nada, eu estava de passagem. O que que eu tento fazer nos autos? Vou tentar provar a minha inocência, só que eu tenho uma prova muito forte aí contra mim, que é o reconhecimento da vítima que foi feita e pode ter sido feita em inquérito, em juízo, enfim. Descubro, no entanto, que o verdadeiro autor do crime confessou esse crime a um amigo, a um parente, a um terceiro. Digamos, mandou um e-mail afirmando aí que teria cometido o crime e ainda se vangloriando, porque conseguiu aí sequer, que sequer foi processado, conseguiu ficar livre e enquanto que o terceiro estava sendo injustamente processado. Eu pego a mensagem, imprimo a mensagem, eu junto aos autos. E aí? E aí que eu produzi uma prova ilícita? Sim, eu violei intimidade, eu violei privacidade, sigilo de dados. Só que está falando mais alto, no momento, neste caso, o meu estado de liberdade. Aquela prova que parece ter sido produzida de uma forma ilícita pode ser usada em favor da minha inocência. É isso que vem sendo admitido no Brasil. no mundo como um todo, e principalmente na Europa, essa ideia do uso da prova ilícita é um pouco ampliada. Fala-se até em uso da prova ilícita pró-acusação ou pró-societat, em favor da sociedade. Por quê? Porque o garantismo envolve tutela de direitos fundamentais, pouco importando o seu titular. já vimos que é possível, bem possível, que exista direito fundamental da coletividade, direito fundamental difuso, direito a uma segurança pública. Se em um determinado caso concreto o réu tem responsabilidade, mas a acusação não consegue demonstrá-la, seria possível para esta corrente que existe na Europa, principalmente, o uso de uma prova ilícita. no país ainda não chegamos lá. No país, no momento, ainda não encontramos respaldo na maioria da doutrina com relação ao uso da prova ilícita em favor da acusação. Mas, quem sabe, pensando em futuro, já que a ideia é implementar um sistema garantista, o garantismo que está atento a direitos fundamentais, pouco importa o seu titular, é possível que lá na frente isso venha a ser implementado no país, desde que, é claro, o Estado Democrático de Direito esteja devidamente consolidado. Direitos fundamentais sejam verdadeiramente respeitados. Do contrário, isso pode causar uma insegurança muito grande, isso pode abrir brecha para arbitrariedades, ilegalidades. Portanto, está aí a resposta à pergunta do colega. Perfeito. Então, vimos, arrematando, que temos uma norma constitucional, o artigo 5º, inciso 56, descendo um pouco a Constituição, CPP consagra no artigo 157 a questão do conceito da prova ilícita, depois vimos a consequência da produção de uma prova ilícita e, finalmente, como se dá a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Prova ilícita posterior, se guardar algum nexo de causabilidade com a prova ilícita anterior, é ilícita também. Se não guardar, for produzida, exemplo, por uma fonte independente, aí será perfeitamente lícita. Vamos caminhar em nossa aula e vamos falar um pouquinho agora de um segundo princípio, que é o princípio da duração razoável do processo, que é aquele que vem no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, princípio da duração razoável do processo. Quer que isso tenha a ver com o processo penal constitucional? Tudo a ver. Falar em duração razoável do processo é estar atento, em primeiro lugar, com a resposta efetiva do Estado em relação a um suposto crime que foi cometido. Então, em uma primeira vertente, é direito fundamental da sociedade encontrar uma imediata e pronta resposta àquela conduta que foi levada ao conhecimento do judiciário. Se a demanda se arrasta demais, por muito tempo, vai gerar uma sensação de impunidade na sociedade e é claro que isso não pode ser objetivo de Estado democrático de direito. Não só aí, sob o viés do Estado. Também, duração razoável do processo tem a ver e muito com a esfera do réu. Sabemos bem que todo e qualquer processo criminal traz um natural constrangimento à esfera íntima do réu. O interessante para ele, ao menos em tese, é ter qualquer tipo de resposta, saber qual será o seu futuro, saber o que vai ocorrer. Será absolvido, será condenado e, se condenado, qual pena será aplicada. Claro que aí não estou falando de distorções. Infelizmente, em muitos casos, a prática distorce a teoria, distorce de uma forma aguda. E aí, temos casos que se arrastam, que demoram no judiciário e, para o réu, acaba, infelizmente, sendo interessante para que ele possa atingir a prescrição do crime. mas, em um modelo ideal, em um modelo que funciona, em uma engrenagem que anda bem, a ideia de uma duração razoável do processo atinge as duas partes. Essa duração razoável de um processo, ela acaba desaguando em matéria de prisões cautelares. Por quê? Porque consequência deste princípio é o chamado princípio da duração das prisões cautelares. Ora, prisão cautelar é aquela provisória, é aquela processual, é aquela decretada antes do trânsito em julgado da condenação, momento em que o agente ainda não é tido como culpado. Se ele vai ficar preso antes de ser culpado, ele deve ficar preso só por prazo razoável, proporcional. Não pode ser admitido o excesso de prazo em uma prisão cautelar. e isso funcionaria muito bem se o sistema como um todo andasse e caminhasse bem. Se houvesse estrutura a ponto de garantir uma pronta resposta ao judiciário, o princípio seria plenamente respeitado. Mas, na realidade, e aí, por uma infelicidade grande, claro, o princípio acaba sendo atropelado um pouco. O judiciário não tem estrutura hoje que garanta uma resposta tão célere, tão ágil assim, e aí é que vamos tentar flexibilizar um pouquinho isso na prática. Tecnicamente, é equivocado. Tecnicamente, o rigor é Estado. Chegue até o pronunciamento final em um tempo razoável, em um tempo proporcional, ágil e célere. Se não chegar lá, seria caso de liberação do agente. Claro, que de acordo com os tribunais, principalmente STJ, se ocorrer algum tipo de atraso que não é atribuído ao Estado, algum tipo de atraso no andamento da ação que é atribuído muito mais à própria defesa, aí não poderíamos falar em um excesso de prazo. Não poderíamos garantir a liberdade do agente. Em resumo, breves linhas, está aí este princípio da duração razoável do processo que deságua na duração razoável de prisões cautelares. Caminhando, vamos a um terceiro princípio que é o princípio do devido processo legal e que vem no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Este é um princípio muito tranquilo. Por quê? Porque é o princípio que revela muito bem a ideia do processo penal constitucional. É um princípio que revela muito bem a instrumentalidade, ou seja, o processo a serviço de tutela de direitos fundamentais. Com base nesta ideia, é que eu tenho que garantir para a aplicação de uma sanção penal, todo um íter, toda uma sequência de atos. Sequência esta que o legislador imagina como razoável, como justa, como eficaz, para que, ao final, haja uma pronta resposta pelo Estado. Temos em lei, previsão, portanto, de vários procedimentos, vários ritos, várias formas de se andar com a ação penal. Este rito, esta forma, tem que ser rigorosamente cumprida, sob pena de ocorrer algum tipo de nulidade, nulidade processual em virtude do desrespeito ao devido processo legal. Encerrando aqui a questão do devido processo legal, vamos relembrar que ele tem a vertente procedimental, que é esta que eu acabei de afirmar aqui, como também uma vertente material que está ligada aos princípios de direito penal, humanidade, legalidade, taxatividade, enfim, o foco ou enfoque que eu quis dar aqui é muito mais a vertente procedimental de cumprimento mesmo de um rito que se imagina como justo e como eficaz para se aplicar a sanção penal. Eu iria aqui agora entrar em um novo princípio, mas eu acho que antes vale a pena verificar um pouquinho a participação dos colegas, dos amigos. E aí vamos a mais uma perguntinha em sala de aula aqui, vamos a mais uma perguntinha de um colega que pode contribuir talvez para o andamento aqui do próximo princípio constitucional. Vamos ver? Olá, professor Leonardo, meu nome é Aine Lohane, eu gostaria de saber se os condutores de veículos automotores podem se recusar a participar do exame do bafômetro. Olha aí como a colega de fato trouxe uma pergunta que acaba provocando o estudo de um novo princípio, um princípio que eu ainda não falei aqui, mas vamos tomar nota aí, a pergunta da colega tem tudo a ver com o princípio da não autoincriminação. Vamos falar um pouquinho dele? princípio da não autoincriminação, também muito conhecido como o princípio de que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Este é um princípio que não está expresso na Constituição Federal, mas ele pode ser extraído de princípios outros. Tem tudo a ver com presunção de inocência, ampla defesa, contraditório, enfim. Por quê? Porque pela não autoincriminação, proibição de produção de prova contra si mesmo, se imagina aquela velha ideia que já vimos aqui, que o Estado está em posição superior ao indivíduo, ao réu, ao acusado. E é por isso, então, que este ser, esse indivíduo, esse sujeito que está em uma posição inferior, não está obrigado a contribuir com o ente que está em posição superior. O Estado tem que se valer da estrutura que ele possui para que consiga demonstrar a responsabilidade do réu. Portanto, falar em uma não autoincriminação, em proibição de produção de prova contra si mesmo, no fundo é, eu que estou em condição inferior, eu não estou obrigado a contribuir com quem está em condição superior. Claro que temos aqui um princípio que é bem polêmico, um princípio que no país acaba encontrando respaldo naquele movimento do garantismo à brasileira. São os exageros, os excessos, a não autoincriminação, como falamos aqui, parece só existir no Brasil. Essa questão de que o acusado não está obrigado a fornecer qualquer meio de prova ao Estado é muito aberta. Os princípios estão muito abertos no país e acabam gerando uma série de distorções. Exemplo, pela não autoincriminação, o sujeito não está obrigado a participar de meios de prova, claro, que possam lhe incriminar. E aí foi o que a colega perguntou. Exemplo, o bafômetro, um exemplo tão marcante, um exame que busca alcançar aí o nível de álcool no corpo, no organismo de um indivíduo. De fato, pela nossa legislação, mesmo com a lei seca, nós e os tribunais estão reconhecendo isso, nós temos que afirmar que ninguém estaria obrigado a participar do exame de bafômetro. Tudo bem que uma lei seca posterior que acabou aumentando o rigor da lei seca anterior, acabou afirmando que esse tipo de crime embriaguez ao volante pode ser devidamente demonstrado por outros meios de prova, não mais apenas como era antigamente, bafômetro e exame de sangue. Outros meios de prova como fotos, vídeos, relatos, boletim de ocorrência de um policial militar, um agente de trânsito, enfim, estamos aí, vivemos em um sistema que prima pelo livre convencimento motivado, não há qualquer hierarquia de provas, provas estão em pé de igualdade, não teve o bafômetro, eu tento pegar uma outra prova que tem aí o mesmo tipo de valor, tá? Mas, não podemos negar que a prova que surte mais efeitos é o bafômetro ao lado do exame de sangue. E aí, então? E aí, pela interpretação que temos no momento no país, ninguém estaria obrigado a participar desses exames. Então, respondendo a colega, de fato, não. Mas, é uma realidade que existe muito mais aqui, já falei isso. Países como Estados Unidos, isso não se aplica. Muito pelo contrário, o rigor lá é muito maior. Aqui no Brasil, falamos que o réu pode, exemplo, mentir em juízo, nos Estados Unidos, mentir em juízo caracteriza o crime de perjúrio. Existe punição lá. Então, mais uma vez, é aquela ideia de que estamos vivendo hoje um momento que ainda revela um certo trauma com o período anterior, ditadura, desrespeito a direitos fundamentais. Talvez, por isso, o excesso. Quem sabe, lá na frente, chegamos ao equilíbrio. E aí, então, vamos entender por que no país, não só em relação ao bafômetro, qualquer tipo de meio de prova que acabe interferindo na integridade física do agente é meio de prova vedado, seria ilícito. Então, além do bafômetro, além do exame de sangue, exame de DNA, ah, mas é só tirar hoje um fio de cabelo do indivíduo para a maioria, prova ilícita porque viola não auto-criminação. sujeito, então, também, no interrogatório em juízo, não estaria obrigado a responder perguntas sobre os fatos, podendo até mentir em relação àqueles fatos, sem que isso gere qualquer prejuízo à sua defesa. E por aí vai. No entanto, o Supremo Tribunal Federal parece que em um caso muito emblemático começa a perceber que essa aplicação absoluta deste princípio está, de fato, trazendo distorções gravíssimas. E foi um caso bem emblemático, um caso histórico, que foi o caso daquela atriz mexicana, Glória Trevi. O que ocorreu com ela? Estava presa dependência da polícia federal e veio a ficar grávida afirmando que a gravidez foi fruto de um crime de estupro cometido por um servidor nas dependências da polícia federal. E aí, então, o que ocorreu? No momento em que o seu filho veio a nascer, discutiu-se se seria possível retirar material da placenta para estudo quanto ao exame de DNA. E o STF decidiu o que? Sim, é possível. O material extraído da placenta pode ser utilizado para fins de exame de DNA, não implicando em intervenção corporal indevida e ilícita, não violando a não-autocriminação. E aí, de fato, poderíamos falar em não-autocriminação. Por quê? Porque se a Glória Trevi inventou a história, inventou sabendo que era mentira mesmo, dolosamente, poderia estar respondendo por algum crime. Exemplo, denunciação caluniosa. Então, tínhamos que averiguar o que realmente ocorreu. E aí, foi extraído o material, o STF concordou com isso e, feito o exame de DNA, verificou-se que o crime não ocorreu, o crime de estupro não ocorreu. Então, um caso bem emblemático que, de repente, pode abrir um pouquinho a porta, pode permitir a ampliação da discussão deste princípio. Joia! Seguindo aqui, vamos a mais um princípio que é o princípio da iniciativa das partes. Também, princípio que não é expresso, princípio que é implícito, também conhecido como princípio da demanda ou da ação, que quer revelar o quê? Quer revelar que o juiz não deve instaurar a ação penal de ofício. Olha a questão do sistema acusatório. nesse sistema temos que ter divisão de funções. Cabe em regra o Ministério Público a atividade acusatória, cabe em regra o juiz o julgamento da causa, o que vai garantir o quê? Um julgamento imparcial e aí chegamos a uma decisão bem mais próxima daquilo que é justo, daquilo que se entende como valor de justiça. Daí, então, temos que rechaçar, recusar qualquer forma de início da ação penal de ofício pelo juiz. É por isso, então, verificando o CPP, o artigo 26, que vamos concluir que o chamado processo judicial reforme está revogado do país. O que é isso? Processo judicial reforme. Ocorria quando a ação penal em caso de contravenções penais era instaurada por portaria do juízo, portanto, de ofício, sem provocação de quem quer que seja. Isso hoje viola o sistema acusatório, sistema que está principalmente no artigo 129, inciso 1, da Constituição Federal. Ao máximo, temos que procurar conformar as normas infraconstitucionais a esta ideia, a este princípio, que é constitucional, embora implícito. Bom, não significa dizer que, em nenhum caso, o juiz não possa proferir algum tipo de decisão de ofício. Excepcionalmente, podemos chegar lá. Podemos chegar lá de que forma? Situações que envolvem o estado de liberdade do cidadão. Lembrem sempre que o juiz tem a função de julgar de modo imparcial, mas como representante de um estado democrático de direito, tem que estar atento ao cumprimento de direitos fundamentais, tutelando direitos fundamentais. E aí, então, é que vem se admitindo que juiz possa iniciar a ação penal de ofício quando envolver estado de liberdade. E o exemplo marcante que temos está no próprio CPP. Basta verificar aí o artigo 654, parágrafo segundo do CPP, que permite o quê? Permite a expedição de ordem de habeas corpus de ofício pelo juiz ou pelo tribunal. E habeas corpus, ao contrário do que o CPP afirma, não é um recurso. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, uma verdadeira ação penal, embora de índole constitucional. CPP, então, está admitindo excepcionalmente a ação penal ex ofício, de ofício sem provocação, atento a um direito fundamental. Ainda é possível que o juiz tome algum tipo de decisão sem ser devidamente provocado. E isso ocorre principalmente, de novo, volta a falar, quando há, quando está em jogo estado de liberdade. É por isso que a legislação infraconstitucional permite, aliás, muito mais do que isso, exige uma atuação proativa do juiz quando do relaxamento da prisão, quando da revogação da prisão, quando da concessão da liberdade provisória. Enfim, decisões que acabam permitindo que o agente fique em liberdade podem ser proferidas pelo próprio juiz de ofício sem ser, então, provocado. De novo, isso está implementando o direito fundamental estado de liberdade em concreto. Avançando um pouco mais, vamos chegar aqui no chamado princípio do promotor natural. Princípio do promotor natural. e aí temos que contextualizá-lo e saber por que ele é tão importante não só para o Ministério Público, mas também para o réu, que no fundo é, tem que saber previamente quem ou qual membro do Ministério Público irá oferecer a ação penal em seu desfavor. Falar em promotor natural é primeiro remontar a um princípio do juiz natural. Vamos lembrar porque um princípio, o princípio do juiz natural, ele vem expresso na Constituição Federal. Promotor natural não é expresso, é implícito. Podemos retirar inclusive deste juiz natural. Juiz natural, o que é que é? Olha, eu tenho que conhecer o juízo criminal que vai julgar aquele crime antes da prática do crime, antes da sua ocorrência. Exemplo, hoje no país todos devem saber que se for cometido um crime de homicídio, ele será julgado pelo tribunal do júri. Pouco importa quem venha cometer este crime, se A, se B, se C, enfim. Certo é, eu não escolho o juízo, eu não escolho em que comarca, em que vara, qual juiz vai julgar aquele crime. Não escolho após a prática do delito, ele já está previamente definido. Excelente. Por isso que tanto se fala na vedação ao chamar o tribunal ou juízo de exceção, que seria o tribunal ou juízo indicado para aquele caso e após a prática do crime. Esse é o ponto de partida para o estudo do princípio do promotor natural. Agora que já conseguimos contextualizá-lo, precisamos entender melhor como ele funciona no país. Mas antes, eu acho que talvez a pergunta que possa ajudar a gente, não sei, vamos ver, vamos chamar aqui uma nova pergunta e aí eu parto para o final da aula encerrando aí com o estudo do princípio do promotor natural aplicado no Brasil. Vamos ver então? Perguntinha. Olá, professor. Meu nome é Laura Caldeira. Eu gostaria de saber se o STF admite a existência do princípio do promotor natural? Olha, colega, ótima pergunta que vem de fato enriquecer. Imaginei que viesse alguma pergunta aqui sobre o promotor natural, mas não tão pontual assim. Excelente, excelente. Porque fala sobre o Supremo Tribunal Federal, então eu tenho que ampliar aqui a discussão. Ia chegar a um ponto, mas a colega puxou aqui um tema importantíssimo. por quê? Eu iria ampliar falando que juiz natural, já vimos, promotor natural, então seria o promotor previamente escolhido para atuar naquele caso, naquela ação penal, naquele processo criminal. Em nenhum momento existiria, pelo menos em regra, a escolha de um promotor para aquele caso específico. Olha, foi o fulano de tal que cometeu o crime. Olha, vamos deixar então aquele crime nas mãos do promotor fulano de tal porque ele é experiente, competente, pode conseguir a condenação daquele réu com mais eficiência. Não. O promotor fulano de tal vai atuar naquele juízo em todo e qualquer caso. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com outros princípios funcionais que são aplicados aos membros do Ministério Público. Por isso que falamos aqui que o princípio do promotor natural é um princípio implícito. Vamos extrair do que? Da inamovibilidade funcional e da independência funcional, que no fundo são garantias para a atuação do membro do Ministério Público. E aí construímos o princípio, analogia ao juiz natural, também correspondência com a inamovibilidade funcional e com a independência funcional dos membros do MP. É aí então que vem esta ideia de que o promotor é previamente indicado. Vai atuar em todo e qualquer crime perante aquele juízo. Pois bem, como é que fica a aplicação do princípio do promotor natural na jurisprudência? E aí a pergunta da colega foi muito oportuna, eu iria encerrar antes e era ponto final. Mas, ó, no STF existe, de fato, uma grande discussão se este princípio se aplica ou não. Talvez por isso a pergunta. Em um primeiro momento, o STF veio a entender que é plenamente aplicável o princípio do promotor natural. Por quê? Porque ele é extraído de princípios outros, como esses três que eu já falei, juiz natural, inamovibilidade funcional e independência funcional. Só que em um segundo momento, e aí é que vem um problema e não tem tanto tempo assim, em um segundo momento, o Supremo Tribunal Federal deixou de reconhecer a aplicação do princípio do promotor natural. E por quê? STF indicou aí outros princípios que se aplicam ao Ministério Público, princípios igualmente constitucionais, merecendo destaque quais? Unidade e indivisibilidade. Unidade e indivisibilidade do Ministério Público. Em resumo, pouco importa por esses princípios quem estaria falando naquele caso, quem estaria falando naquela ação penal, quem estaria falando seria sempre o Ministério Público. Ah, é o promotor de justiça A, B, C, D, é, pouco importa, é o MP. O promotor aí, ele não representa o Ministério Público, olha o termo, o promotor, ele presenta o Ministério Público, o promotor é o Ministério Público. Então, para o STF, nesse segundo momento, tanto faz se é o A, o B ou o C. Daí por quê? Não haveria esse princípio do promotor natural. Para a gente arrematar, momento atual, o STF voltou em alguns julgados a reconhecer a existência do princípio do promotor natural. Aí sim, então, temos a garantia hoje de que o promotor é previamente conhecido. Somente em casos excepcionais, somente em casos previstos na própria lei orgânica do MP, que é a lei 8.625 de 93, é que, excepcionalmente, pode o Procurador-Geral de Justiça nomear promotores para o caso. Mas vejam que a autorização, ela já aparece antecipadamente. é a lei 8.625 de 93, lá no artigo 10, inciso 9, desta lei. Pois bem, e aí conseguimos encerrar o princípio do promotor natural e focamos os princípios que entendam mais importantes, que conseguem desenhar bem, revelar bem, qual é o perfil de um processo penal constitucional. Agora que temos toda a bagagem teórica, nós vamos aprofundar o estudo em um último encontro e vamos verificar como é que os sujeitos do processo atuam neste processo penal constitucional. Vamos falar, então, do papel do juiz, do membro do MP, do próprio réu e também da figura do ofendido, que não podemos jamais esquecer dele, ofendido. Então, fica aqui o convite para que os colegas acompanhem esse próximo encontro. Desde já, fica aqui meu muito obrigado pela atenção de todos, esperando revê-los no nosso próximo encontro. Valeu, um abraço e até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri